Hoje eu tô aqui no Sonic Simulator do Roblox, esse joguinho aqui que acabou lançando recentemente, que está inclusive muito famoso, cara. Muitas pessoas estão jogando esse jogo aqui nos últimos dias, até porque é um bom jogo, tá ligado? É um jogo muito bom, cara, que acabou se popularizando recentemente no Roblox, porque é o melhor jogo de Sonic que existe atualmente, cara. E ele está nesse momento que eu estou gravando isso daqui, velho, com 100 mil pessoas jogando, cara, 100 mil pessoas jogando, isso é muita coisa. E bom, acabou surgindo algumas notícias aqui sobre esse jogo, sobre novas skins que vão lançar aqui no jogo e tals, que pra você que não sabe, nós temos duas skins aqui no game, que no caso são as skins do Sonic normal, velho, que, bom, resumidamente, velho, é o Sonic, tá ligado? Soniczinho aqui, bem bonitinho e tals, e nós também temos aqui, velho, a skin do amigo dele, velho, o Tails, mano, que no caso é essa skin, tá bom? Uma skin bem da hora, cara, sinceramente, mano, e, bom, esse personagem aqui, ele é introduzido no Sonic 2, mano, a gente acaba vendo esse personagem lá. Então, mano, acabou tendo algumas notícias sobre novas skins que vão lançar desse jogo e eu vou estar comentando já já pra vocês. E, mano, mas antes de continuar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo com o dedo mindinho, esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, comenta a batata nos comentários. Olha só a skin que eu fiz aqui do Sonic no Roblox, cara. Olha só isso daqui, mano, velho, isso daqui tá muito engraçado, sinceramente. É literalmente o Sonic, velho, só que das profundezas do oceano, tá ligado? Porque eu peguei, mano, e fiz o Sonic totalmente dentro do Roblox, mano, sem a ajuda de mods e tals. E, nossa, agora que eu percebi, cara, mano, eu tô literalmente no comecinho, comecinho, velho. Eu vou tentar avançar aqui, velho, pras próximas ilhas, tá bom? Eu tô com, inclusive, 12 rebirds aqui no jogo, o que é bastante coisa, sendo bem sincero. Então, tá bom, vou ter que avançar aqui pras próximas ilhas. Mundo número 2, bora lá então. Ah, na verdade, esse daqui é o número 3, velho, da hora. Então, mano, pra eu passar aqui... Nossa, já comecei tudo errado, cara. Pra passar aqui, mano, é só eu pular pra cá, beleza. Daí vem pra cá, mano. Toma muito cuidado, tá bom? Porque é muito escorregadio isso daqui, velho. E pronto, mano, chegamos no final, cara. E, bom, ao chegar aqui, mano, nós chegamos em outra ilha, tá bom? Mas não é a última, cara. Ainda tem mais uma pra nós visitar. Então, vamos vir pra cá, tá, galera? Vamos vir nessa direção. E agora é a última ilha, velho. Nossa, velho. Mano, não é muito difícil o parkour, cara. Eu acho que dá pra eu ir direto, talvez? Não, não dá. Eu acho que eu vim pro lugar errado, não é mesmo? Ah, não, deu certo, deu certo. Daí vem pra cá, beleza. E pronto, velho. Cheguei no final, cara. É que eu sou meio ruim nos parkour, tá ligado, galera? Eu sou meio ruim e tal. Eu não sou tão bom, cara. E, bom, aqui não tem mais continuação, olha só. Tanto que aqui está fechado e tal. Então, chegamos aqui na última ilha. E, bom, eu devia dar uma farmada e tal. E eu vou tentar dar uma farmada aqui, galera. Pra eu dar um rebirth aqui, mano, eu tenho que conseguir 350 de level do nível do jogo. E eu estou no nível 300. Então, falta bem pouco, cara. E eu vou aproveitar que eu estou nessa ilha pra girar alguns ovinhos aqui, tá ligado? Vamos clicar aqui e... Mano, o que será que vai vir, velho? Vem aqui, então, o personagem. Eu não sei se ele é bom, tá bom? Realmente, cara, eu não faço a menor ideia. Vamos comprar mais um. Tomar que veio um muito bom, cara. Veio um raro, da hora, velho. Vamos ver aqui, então. Vamos equipar os itens, tá bom? Pets. Tá, vou equipar esse daqui, galera. Eu tenho pets muito bons aqui, como você pode perceber e tal. E, ahn... Tá bom. Qual que é melhor? Esse ou esse, tá? Esse daqui é melhor. Deixa eu ver se eu consigo equipar ele. Tá, eu consegui. Eu vou equipar também algumas trails, tá bom? Que trail, ela é muito bom, tá bom? Realmente, cara, é incrível. Eu peguei essa daqui porque é a melhor que eu tenho, né? Eu acho que é a melhor, cara. Pelo menos, eu acho. E, bom, continuando aqui, velho. O que acontece é que, aparentemente, vai lançar em breve as skins do Shadow aqui no Sonic e tal. No Sonic Simulator, velho. E isso daí já foi confirmado, tá bom? Não é teoria, cara. Isso daí foi confirmado pelo próprio criador do jogo e eu não tô nem zoando, tá bom? O Shadow Sonic, pra você que não sabe, velho... Ahn... Como é que eu posso explicar pra vocês, velho? É basicamente esse carinha aqui, tá bom? É como se fosse o Sonic, mano. Só que... Tá ligado? Muito brabo. E também tem essa outra foto dele aqui. Olha só que, basicamente, mano... Nós podemos perceber que... É, mano. É o Sonic, velho. Só que modificado e tal. Esse cara é muito da hora mesmo. E, aparentemente, isso daqui vai chegar pro jogo, tá bom? E, com certeza, você deve estar achando que eu tô mentindo e tal. Que eu tô fazendo fake news. Mas, não, galera. Eu não tô mentindo, tá bom? Realmente, cara. Essa skin vai chegar pro jogo, tá bom? E não é zoeira, cara. E, bom. Eu tenho até mesmo uma confirmação aqui do criador do jogo. Do pessoal aqui, mano. Que acabou criando esse jogo aqui no Roblox. Eles mesmo falaram que vai ter, tá bom? E, já, já, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou só pegar aqui, mano. E coletar esses negocinhos aqui e tal, velho. Porque, né, mano? Eu tenho que passar de nível, tá, galera? Tenho que ir coletando aqui, mano. E, ô, ô. Nossa, velho. Que da hora, velho. Tá, eu já estou passando aqui, velho. É bom eu pegar esses negocinhos aqui em cima de XP, mano. Porque é muito bom, velho. Ainda mais que meu multiplicador, ele tá muito alto e tal. Realmente, cara. É muito bom, velho. Eu nem sei, velho, se... Bom, eu tô pegando os melhores poderzinhos daqui e tal. Os melhores pontos que tem no chão aqui, velho. Porque eu não entendo muito sobre, entendeu? Eu sou um pouquinho bobo, tá ligado? Mas eu tô aprendendo bastante sobre Sonic e tal. Estou melhorando bastante meus conhecimentos. E, bora... Nossa, tô errando tudo, né, cara? Eu acho que vocês perceberam, mano, que eu tô bem ruim. E, eita, mano. Parece que tem alguma coisa ali, galera. Eu vou tentar chegar ali, mano, através disso daqui, mano. Opa, consegui. Tá, eu consegui aqui, mano, um reward secreto, mano. Basicamente, esse daqui, a gente consegue pegar moedas de graça, mano, a cada seis horas. É! Olha, não é muita coisa, mano. Mas já é algo, tá ligado? Já é algo muito bom aí e tal pra nós estarmos pegando. E deixa eu ver o que que é isso, mano. Porque tem uma roda aqui do nada. Eita, mano. Coisinha boa, velho. O que que tem aqui, velho? Eu vou dar uma... Ixi, eu caí, velho. Eu não entendi muito bem, mano, mas tudo bem, cara. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Inclusive, se vocês quiserem, eu ensino pra vocês como que pega a skin do Sonic e do Tails aqui dentro desse jogo. Porque não é difícil, cara. Na verdade, é bem fácil. E amanhã, velho, eu já vou postar um vídeo aqui, mano, pegando essas skins. Até porque é muito fácil, cara. Se você ainda não pegou, velho, vale muito a pena estar pegando. Então fica ligado no canal que já, já eu vou mostrar pra vocês como é que pega. Esse daqui, pra você que não sabe, é o criador do Sonic dentro do Roblox. E ele acabou perguntando qual personagem você quer que seja adicionado no Sonic Speed Simulator. E ele colocou várias opções. Colocou o Knuckles, colocou a M, colocou o Shadow Sonic, mano. E ele fez uma votação, cara. E, mano, a pessoa que acabou ganhando essa votação foi o próprio Sonic, o Shadow Sonic, tá bom? Eu falei errado. Ele acabou ganhando com 51% dos votos. Então, a próxima coisa que vai ser adicionada no Sonic Speed Simulator é justamente o Shadow Sonic, velho. Olha só que da hora, mano. Isso daí é simplesmente muito da hora mesmo, cara. Inclusive, comparando um ao lado do outro, nós temos aqui o Shadow e o Sonic do lado. E me perdoem por ter falado um pouquinho errado, tá bom? Porque eu falei Shadow Sonic, me referindo a ele, tá bom? Mas é só Shadow, tá bom? Pelo que eu tava lendo, é só Shadow que se chama ele. E, realmente, cara, é uma skin muito da hora, mano. Um personagem muito icônico que vai chegar pro jogo, velho. E, bom, chegando aqui no jogo, mano... É, tá bom. Será que eu consigo dar um rebirte? É, ainda não. Eu percebi, mano, que conforme eu vou andando e tal, eu vou ganhando muito XP, cara. Nossa Senhora, velho. Só que eu não posso pular, não, tá bom? Se eu ficar pulando, eu vou perder, velho. Então, eu vou girar mais um aqui, tá bom? Mais um baúzinho, tá ligado, velho? E, nossa Senhora, o que que vai vir? Veio épica, boa, cara. Épica muito bom, velho. Vamos ver aqui, então, se foi uma épica boa. Hum, tá bom, tá bom. Hum. É, velho, não foi uma épica tão boa assim, não, cara. Os personagens que eu peguei, assim que eu entrei no jogo, são muito melhores, velho. Sendo bem sincero. Eu não sei porquê, galera, mas quando eu entrei no jogo e fui jogar o jogo pela primeira vez, quando eu roletei lá, mano, as skins e tal, os personagens pra eu pegar, mano, eu peguei skins muito boas, cara. Eu não sei porquê, mano, mas foi simplesmente algo, mano, que eu não consigo superar, mano. Eu peguei as skins, velho, e não consegui pegar skins melhores desde então, cara. E isso, mano, que eu tô jogando esse jogo daqui desde o lançamento, tá ligado? Que faz uns 5 dias ou 6, não lembro. Então, eu não sei, velho. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se sou eu que tô com muito azar, não sei se o jogo que está quebrado, eu não sei, velho. Inclusive, mano, aqui no servidor, velho, eu sou praticamente, mano, a pessoa mais rica daqui. Tem um cara aqui, velho, que ele está com mais passos que eu, tudo bem, o cara tem mais passos, mas eu tenho mais rebirte, cara. Olha só o meu rebirte aqui, mano, que insano, cara. Eu tô com 12 de rebirte e ele tem apenas 5. Então, teoricamente, mano, eu acho que eu sou melhor que ele, né? Eu não sei, mas por curiosidade, mano, eu vou lá pro lobby, tá bom? Porque eu quero ver, mano, quem que são os jogadores mais ricos daqui, tá ligado? Jogadores mais prós desse jogo. E, bom, chegando aqui, velho, nós temos os que mais deram passos no jogo e o cara que mais deu passo, mano, ele deu 11 milhões de passos. Mano, isso é muita coisa. Mano, eu acho que essas pessoas aqui, elas pegaram esse tanto de passo, mano, usando programas ilegais, tá ligado? Eu não acho, mano, que uma pessoa sozinha, mano, conseguiu dar 10 milhões de passos. Nós temos aqui também as corridas mais ganhas. O cara ganhou 3 mil corridas. Mano, como assim, cara? Não faz sentido. Mano, eu acho que é mentira, tá ligado? Eu só acho. Aqui nós temos também as pessoas que mais deram rebirtes. O cara deu 222 rebirtes, nossa senhora. Se eu não me engano, o X Marcelo, ele tá aqui nos top rebirte, não é mesmo? Ah, deixa eu dar uma procurada aqui. Então, eu acho que ele não tá mais, cara. Eu percebi que tem um monte de youtuber que está aqui e tals, velho. Mas eu não vi nenhum brasileiro representando até agora, velho. Então, se vocês quiserem, eu posso tentar chegar no top global de rebirtes, tá bom? Eu posso, tá, galera? Realmente, mano, eu tô determinado a conseguir. Mas eu só vou fazer isso, mano, se você deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Se você fizer essas duas coisas, mano, eu prometo que vou fazer isso, tá bom? Na verdade, eu não prometo, tá bom? Mas eu vou tentar. Então, eu vou tentar.